Produzir um look para o carnaval pode ser muito fácil, muito rápido. A pessoa pode fazer na sua própria casa e o que é melhor, com coisas do próprio guarda-roupa. A nossa ideia é uma camiseta com brilho e com glamour que essa data realmente precisa. Então nós temos aqui os materiais que serão utilizados para confeccionar a nossa peça. A gente vai fazer um top cropped, que é uma camiseta mais curta, com franjas. Para você cortar franjas na camiseta, tem um truquezinho muito legal, porque nem sempre você vai conseguir cortar as franjas na mesma espessura. Então a gente dobra a camiseta ao meio, bem ao meio, e a gente corta uma primeira vez. Você corta as duas partes do pano, frente e verso da camiseta, ao mesmo tempo. Você corta até o final da parte que vai cobrir o busto. Depois de ter cortado a metade da camiseta, você precisa cortar as extremidades, ou seja, as laterais. Assim você vai ter a camiseta dividida em quatro partes. Depois de cortar assim, você vai cortando simplesmente as metades das metades. Sempre a parte que você tem, corta em duas outras partes. A gente precisa usar uma superfície que seja rígida. Uma mesa ou um piso, tá? Não é bacana a gente fazer em cima de cama, de colchão, de almofada, porque você pode também cortar todo. A gente está usando a técnica do upcycling, né? Upcycling significa dar uma nova utilidade a uma coisa que já existe para um outro fim. Agora nós concluímos a parte das franjas. A gente cortou as franjas. Inclusive esse tipo de recorte, você vai encontrar já em camisetas prontas em várias lojas de departamento. Se você não tiver habilidade ou não quiser cortar, você pode pegar uma camiseta já cortada e só acrescentar as pedras e os demais elementos complementando as suas camiseiras. A gente agora vai cortar a parte de cima da peça. Ou seja, a gente vai definir decote e mangas. Tem diversas maneiras de se fazer. A gente pode cortar as mangas e fazer uma regata sem manga. O decote fica super à vontade. Você pode cortar em V, você pode cortar redondo, pode ser mais profundo se você quiser mostrar mais o colo. A gente aqui vai fazer um decote assimétrico. Decote assimétrico mostrando mais o ombro para que você possa usar com top, com bustier, com sutiã ou até mesmo com biquíni para quem for curtir o carnaval na praia, colorido por baixo. Tem uma coisa muito simples que fica bem interessante que a gente chama de manga borboleta. Tem esse nome bonitinho, mas é uma coisa muito simples. Você só faz um recorte aqui e abre a manga. Com isso você vai ter um movimento um pouquinho maior na manga. Agora é o momento de soltar a criatividade e enfeitar. Não existe uma regra. Você vai colando as pedras, esses chatons que a gente já falou anteriormente, você vai colando super aleatoriamente ou seguindo uma certa lógica. Você pode usar pedras de cores diferentes, você pode usar as pedras de todas as cores que você tiver. Você pode usar das mesmas cores, pode usar de mesmos tamanhos, pode usar de tamanhos diferentes. Fica super à vontade para criar. É sempre importante que você distribua as pedras em cima do tecido antes de colar para ver se você vai gostar da distribuição. Bom, então definida a disposição, as cores e a quantidade das pedras e depois que você realmente colocá-las sobre a superfície da camiseta, aí você pode colar. Essa pistola você pode encontrar em ferragens, em algumas lojas de conveniência, como bazares, por exemplo, até algumas lojas de R$1,99 ou de material escolar vendem, tá? Vocês devem estar se perguntando aí, eu posso lavar essa camiseta depois do carnaval para usar novamente? Gente, a camiseta colada com cola quente? Não! Inclusive na máquina nem pensar, porque as pedras caem. Se ela for empregada com uma agulha e linha, você vai poder utilizar. Bom, então agora na colagem do paetê, a gente vai colar, como ele é bem fininho, a gente precisa cuidar a quantidade de cola que sai da pistola para que o filete de cola seja bem fininho, tá? Depois da pequena bagunça feita, o nosso resultado, a nossa camiseta está aqui, já pronta. A gente deseja que você aproveite muito o carnaval, brinque, se divirta, não esqueça de beber água, se beber, não dirija, use camisinha e bom carnaval a todos! Tchau! Tchau!